A lista de benefícios da quinoa é tão grande que esse grão é considerado o mais completo da alimentação. Ela é rica em todos os nutrientes que são fundamentais para o funcionamento do corpo. Além de trazer muitos benefícios para a saúde, a quinoa é considerada um alimento versátil que pode ser consumida de várias formas. Ela é rica em proteínas que ajudam no fortalecimento muscular. Ao comer a quinoa regularmente, ela vai ajudar a reduzir a glicose. Além de ter proteínas e fibras como benefício, a quinoa também é rica de vitaminas e minerais. Os benefícios da quinoa também para o corpo é na prevenção de doenças nos ossos. Diminui o colesterol e evita doenças do coração. A quinoa em grãos é uma opção perfeita para dietas veganas e é sem glúten. Então não perca tempo e adicione esse alimento à sua dieta para ter uma vida mais saudável.